Fala galera do canal aí ó, Via Shop, aí ó, olha aí o que o Cássio tirou aí, mostra aí Cássio, o urso da máquina aí grande, gigante aí, ah, trem, 20 reais, pegou lá na máquina dos urso grande, depois nós vamos fazer um vídeo lá, aí ó, Cássio tá trazendo pra mim aí ó, ó, gata eletrônica pra mim, e esse aqui, gata malibu, pra Mônica, a gata malibu que eu ganhei também na rifa dele aí ó, ganhei a gata malibu, ganhei a gata eletrônica, minha criancinha lá da minha coleção da coelha rosa, chegou de longe viu, minha, viajava, viajava, a coala da coleção safári, chegou pra juntar minha amiguinha lá, e lógico né, não pode faltar né Cássio, aqui ó, Cássio ganhou aqui na minha rifa ó, aí que Cássio ganhou na minha rifa aí ó, cachorro cofre do olho brilhante aí ó, tá entregue, eu aviso antes que eu vou ganhar, avisou antes que ia ganhar né Cássio, o povo não pode esperar aqui ó, eu peguei mais uns bichinhos aí eletrônico ó, dino dançante, olha que dino bonito, eletrônico tá, difícil de pegar o pezinho, peguei esse outro dino eletrônico que dança, entendeu, temos dois azuis, duas preguiças aqui ó, duas preguiças que vai lá pro Rubens que o Queiroz mandou, então já vou entregar a Cássio aqui ó, uma ó, duas, duas preguiças indo embora aí ó, e aqui esse aqui eu vou mandar pro Paulo, Paulo Polícia, Paulo gente boa, e essa aqui vai pro leilão, vai pra rifa, essa aí vai pra rifa, se ele já quiser me entregar ainda uma vez na rifa, não precisa nem coelar, de entregar né Cássio, Cássio é ganhador de rifa ó, Malibu, o que mais, koala, vai tudo, não vai caber isso tudo aqui não, gata eletrônica, essa gata aqui ela anda tá gente, pra quem não viu ela anda, ela é bem bacana, tem popilha, ó, faz barulho, legal hein, tá aí ó, eletrônico, vai pra rifinha lá do grupo lá hein, será que volta pra você Cássio? Ah, eu volto. Então aí galera, vídeozinho de vocês verem os bichos, nós aí, nós tamo no Via Shop aqui ó, a máquina tá ali, a gente pega muito bicho, daqui a pouco vou gravar um vídeo lá, eu e Cássio aí, nós vamos pegar uns bichos bacanas ali ó, e a máquina dos gigantes tá atrás desse brinquedo aí, nós vamos gravar lá também. Então galera, boa noite, hoje é segunda-feira, vídeozinho rápido aí dos bichos, nós pega e tá aí né Cássio, tá entregue, tá entregue. Tchau.